Música Sabadão, os caras estão no corre aí Os caras estão de boa Pensei que hoje era domingo, correria total Estou perdendo a noção dos dias Eu não vejo a hora aí dessa academia acabar E seguir em frente essa porra, mano Finalizar e outros projetos Essa academia nem era um projeto, né Mas por causa aí da pandemia Conseguimos dar início aí Esse mais novo projeto Academiazinha Pra gente treinar, pedreiro aí Fazendo a contrapisa aqui do Do banheiro, né, vestiário Olha os pipa, como é que tem os pipa aqui, ó Então, sabadão Nada muda É churrasco em família Delisa, fellas Mais um ponto de troca aí, galera Avenida Cangaíba 2023 A Dega Gold aí Venha trocar o seu alimento por coqueteleira Doe um quilo, dois quilos, três quilos O que você puder, né, mano A gente não vai estipular quanto, né Mas é uma coqueteleira E a coqueteleira dessa uns 20 conto Né, se você for comprar 15 conto no mínimo que seja Na multiplicação aí tem umas 50 Tem mais ou menos aí mil reais em coqueteleira Então venha fortalecer E os colantes é só vim, mano Se o seu coração Se você tiver na moeda E quiser trocar por um quilo de açúcar Um quilo de macarrão Será bem-vindo Se não, só venha pegar Com um adesivinho da Mansão Maromba Vou deixar o endereço aí Avenida Cangaíba 2023 A Dega Gold Fortalecendo aí Pega umas águas lá Pra Mansão Maromba Né E vem aí Fala que você veio pro Lutoguro aí Pegar seu desconto Seu goró Não sei o que que você Essência de argile Goró O que que a galera tá mais vendendo aí, pai? O que que tá mais vendendo? Essência Carvão Bebida Xinho Isso Qual o horário de funcionamento aí? Segunda a segunda, é isso? Segunda a segunda Das nove às oito na semana E de final de semana Tá ficando até as três da manhã Até as três da manhã Então é isso, galera Você aqui é da Zona Leste Cangaíba Só brota Tamo junto Gostou do adesivo da mansão? Ficou toque, né? Adorei Adorei Eu quero atuar aí CETzinho com as espadinhas Eu também quero Eu vou atuar na sua maromba Vamos fazer nós dois Vamos? Vamos Você vai fazer nós Ah, a gente escolhe de onde O lugar Qualquer lugar que escolhe Você faz? Vou ter que escolhe o lugar, então Tá bom Qualquer lugar Qualquer lugar Qualquer lugar Qualquer lugar É isso aí mesmo? Então vamos ver Ô, pai, tá bem? Eu vou escolher outro lugar também Pode ser Tá bom, então Deixa eu falar pra galera o lugar, né? Também, tô combinado Combinado Então é isso, galera Então foi aqui lá Não precisa encostar lá não, pai Você falou que canta Canta aí pra nós Quer escutar uma? É, tira aí pra nós ouvir aí Você trampa do que aí? Trampa aqui na adega Motoboy Façam as entregas E manja aí? Busca a sua, pai Mandar a minha? A sua Cangaíba mesmo? Você mora onde? É só isso, cara? Mandar a minha Sua, pai É assim que eu vou Pra todos os baile de favela Ah, bigode fininho O cabelo já tá na régua E foi no doze do zinga Que eu trampa e ela Ela parou, olhou E me chamou Ela parou, olhou E me chamou Convoquei pra treta Tá com o piro nela Tá com o piro Tá com o piro nela Tem outra, pai Outra, outra Vamos ver outra Já puxa outra Já puxa outra Deixa eu me lembrar aqui Tu tá brotando e convocando Toda essa chuca Baile de favela É baile de rua Tu tá brotando e convocando Toda essa chuca Baile de favela É baile de... Mas tem tanta xereca Não manda ela aqui Se eu passo sarrando Vai dar confusão Mas tem tanta xereca Não manda ela Você já produziu alguma música, pai? Será que eu já tenho A bigode infinita produzida Tem mais uma que eu produzi Tá fácil sair também E você sonha em ser MC, pai? É, eu sonho em ser MC Você tem vulgo já? Tem tempinho já em ser picuto E eu canto com meu irmão Em ser picuto negubial É isso aí, rapaziada Você da Cangaíba aí Dá uma satisfação, hein? Atenção na rede social também Aí tamo junto Precisa nem ir lá, pai Já gravamos aqui já Vamos ver É nóis E agora vai trampar Até que horas? Trampar até as duas Caraca, isso aí E amanhã Constância, amanhã de novo também? Amanhã de novo Só pedir que nós entrega Então é isso aí, galera O cara da adega Aí o motoboy da adega Só não cantoriu Então brota, mano Se liga, o cara mandou um bilhetinho Pra você aqui, ó Que isso aí, pai? O cara doou duas cestas Doou roupa também, ó Opa com molecada Deixa esses bilhetinhos aqui pra você Caramba, filho Deixa um bilhetinho pra nós Doou roupa, doou alimento Melhorou, né, pai? Da última vez que veio aqui Não tinha nada Então, galera Aqui é outro ponto de troca de alimento também Pizzaria Bela Pizza Aqui no Cangaíba Vou deixar o endereço também Então, mano Só estamos aí, ó Fortalecendo a galera O tanto de arroz que tem, mano São dez, tá ligado? Pra você pode ser pouco Mas pra quem não tem nada É muito, ó Uma cesta básica, completa Então mais um ponto aí De troca Abre todos os dias, né Na região da Zona Leste aí Você que é da região da Zona Leste Tá até ovo doado Olha que legal, mano Tênis também, ó Tênis, ó Vamos doar isso aí Vamos doar Aí, ó Novinho, ó Vamos doar isso aí Pra quem precisa, mano Tamo junto Você que quer fazer Sua troca de alimento Ainda tem coqueteleira aí, pai? Tem, né? Coqueteleira, máscara Só brota aí Com a rapaziada, pai Rapaziada aí Da pizzaria Bela Pizza Então você que é da região Da Zona Leste aí, galera Só brota, mano Tem o número deles aqui, ó Olha lá Região do Cangaíba Aí também Só brota Então é isso, galera Ainda tem coqueteleira Aqui na pizzaria Coqueteira, máscara Pra caramba E camisa da Fruit Tap, mano Só brota aí com a gente Uma lembrancinha nossa Coqueteleirazinha da Fruit Tap Edição Limitada Só a gente tem Não é vendida em nenhum lugar Então vem fazer sua troca aí Né? Tamo aqui te esperando Esperando vocês Aí só brota O horário deles aqui Segunda-segunda Das seis às onze da noite, mano Todos os dias aí Você gostou da pizza dele? A gente já levou aquela última aí Amei, amei Mas eu pedi da dieta A cabelo tá crescendo já, né? Tá, aham Tem que raspar de novo Não sei se eu gostei Mas assim Não sei que tava Raspado eu achei Vou dar uma impressão Mas vamos cortar o jantar Você corta o meu aqui de lado Tem a maquininha Fechou? Morou E aí, Crazy Ele tá bravo lá? Então tá bravo, hein? E aí, Vinicius Barmita ou pizza? O que que seu coração pede? Seu coração, pai Seu coração, o que que ele pede? Nada, tu ficou Não, mas fala O que o coração pede? Uma pizza? Pede? Sai daqui, tia Não, gente Fala o que você ia comer Eu não vou comer, não Não, mas Você queria comer? É, claro Pode comer um pedaço hoje, pai Pode comer Não, não vou Por que? Porque não Tá focado? Tô, né? Mas tá triste? Pode comer um pedaço, pai Um pedaço pode Vamos lá comer um Não Vamos lá Amanhã nós faz cards Eu faço como você Vamos lá É, eu faço Vamos lá Não, não vou Bora, vou comer com você, pai Não, não Bora Não, não vou comer não, caralho Bora? Um pedaço pode Aham Vamos lá Não, não vou comer não Não vai comer Vai comer marmita, então? Não, não tô com foda O bicho tá brabo, hein, faz Aí tá Todo mundo comendo ali O bichão tá no foco, hein, pai E aí, cavalo Você viu ali o menino ali no foco? Não, vi Ele tá no foco, né Ele tá chorando, mas não vai comer Ele não tá comendo pizza? É, vai lá É melhor assim Tá chorando, pai Hã? Depois que o resultado rir, ele vai sorrir Tá chorando, pai Não Não Ele não vai comer pizza E aí, pai Não, pai Vai dar volta, volta Vocês fizeram isso comigo lá na gringa o tempo todo Né, quando eu faço com os outros, pode Não pode O bichão virou até pro lado pra não sentir o cheiro da pizza Não, tá na janela Não, mãe, vou perguntar pro meu corpo que eu posso Opa Vai ligar pra quem agora? Pro Giga? Nesse exato momento, vai ligar pra ele? Liga aí pra ele pra ver Ele é bravão, hein, mano Tô aqui na minha Olha que legal, mano A gente tá utilizando o nosso veículo de informação aí, o YouTube No nosso humilde canal Pra fazer só troca de ação aí, né Trocando alimento por coqueteleira Não Trocando, é, tá certo Trocando alimento Você traz um quilo, dois quilos O quanto seu coração puder E você pega coqueteleira Acabei de colocar o estoque aqui de coqueteleira Queria agradecer a Power Na realidade, galera Esses produtos aqui são do meu estoque, tá? Do meu estoque de parceria que eu tenho Então sempre que eu dou fecho com uma empresa Eu exijo uma porcentagem do meu salário em brindes Pra eu dar pra rapaziada Então tudo isso aqui é do meu estoque de parceria Né Que eu tenho lá estocado Em casa Tenho lá um comodozinho onde estoco coisas, né E hoje eu trouxe pra vocês aí, ó O ROX, né, mano Aqui é um energético, não É um pré-treino Pra você que estuda Pra você que trabalha muito, né E às vezes precisa tomar energético, né Não compensa você Tomar um Red Bull Né O valor 10 reais por dia ali Você compra um ROX Tem um site dele específico aqui, ó www.roxenergy.com.br Acho que tem até um ponto de auguro lá Que você faça a sua compra, né A galera usa pro game Tá usando muito pro game aí A Sayuri tá usando, né Então, mano Aqui troca aí 10 quilos de alimento, velho Né 10 quilos de arroz 10 quilos de feijão Não sei Né Isso é um valor Acredito que isso aqui é bem mais caro, né Que os alimentos Mas tem um valor sentimental De estar pegando com a gente Né Fora isso Tem as dosezinha, né Então as dosezinha Troca por um quilo de alimento Né Pra você experimentar Pô, será que é bom Será que não é Então o ROX Energy aí Né Do meio estoquezinho lá Disponibilizo pra vocês É pra você trocar por um alimento Fala-se Né Você traz o alimento E eu quero uma dosezinha De Ó, já ia falar pra treino De energético, né O coqueteleiro aí 3 quilos, 2 quilos A galera tá doando muito Muito satisfação aí Oral B Sabonete Olha que legal, mano Né E a gente tá fazendo Vamos fazer esse Essa ajuda aí Pra pandemia inteira, né Do tempo que precisar A gente vai fazer Essa correria aí Esse corre, né E... O que a enfermeira tá fazendo aí E aí, filha Tá bem? Ótima Tá com o peitão hoje O que você fez aí? Eu tenho o peitão Ah, entendi Fez o que no cabelo? Acho que eu tô engordando de novo O que? Fez o que no cabelo? Eu descobri Mentira, eu fiz aquele alinhamento De fios de novo O que que você tá trazendo aí? Então Eu faço uso de um polivitamínico E eles viram Que você tava fazendo a ação Eles mandaram lá pro meu endereço Inclusive com uma cartinha ali Mentira Tô burro e Amanda Parece casamento, né Não parece o convite Não parece Então galera Eu queria agradecer aí A Corpus A Corpus É isso mesmo? É www.corpus.com.br Tá disponibilizando a troca aí também Suplemento multivitamínico 30 cápsulas Pra você tá trocando por alimento Pô, legal pra caramba Então traz aí, mano Eu já faço uso Excelente Pra pele Pra galera Uns 5kg aí Pra trocar por alimento Então traz 5kg de alimento aí E a gente vai trocar por suplemento Top pra caramba Foi Esse sorriso seu Nada Sei não, hein Sei não, hein Meu filho Vamos colocar ali pra galera Então A Corpus Obrigado pela moral Vou pegar um pra mim aqui Utilizar na minha Medietinha O resto só pra vocês aí Fala Tamo junto Só brota Sushi taquera Só mano Segundo vídeo que eu tô postando aí Pra vocês, né Correria total hoje Hoje foi um dia que eu fiz stand de tiro Mano, correria Atendi MC Patrocinador Veio aqui O sócio da EBTV veio Gravei pra Grof Gravei o Giga Muita coisa acontecendo Ainda tô tirando um tempo aqui Pra comer uma pipoca Não tô fazendo dieta Mas tô assistindo um filme Tentando assistir um filme Finalizando o vídeo pra vocês Galera Tamo passando por um momento Muito difícil aí no Brasil No mundo Onde estamos em pandemia Onde pessoas não estão trabalhando Onde a economia do Brasil tá Economia do mundo Tamo passando por uma situação Que particularmente ninguém sabe Que fim vai ter isso, né E graças a Deus Graças a Deus Olha como tá minha geladeira Tem frango Tem... Ô Simone Obrigado hein Simone Você é minha... Você é louco Olha como minha prima deixa pra mim Bolinho E mano, eu sou muito grato por isso Sou muito grato pelo meu alimento Pela minha saúde Só por estar vivo Eu já sou grato Então graças a Deus Na minha casa tem alimento Mas muitas vezes na casa do vizinho Não tem Então vamos fazer essas trocas aí De alimento Eu deixei diversos pontos aí Na Zona Leste Pra você trocar Quem sabe eu vou pra Zona Sul também Fazer esses pontos de troca Mano, troca ainda Tô dando coqueteleira Suplemento Fideriza com a gente, mano Deixa aquele like Aquele... Né... Aquela troca legal Fideriza Ajuda o vídeo aí pra longe Ajuda essa informação Que tá trocando alimento Por camisa Por produto, né Fideriza com a gente aí, mano Vamos ajudar as pessoas Então Eu vou finalizar o vídeo pra vocês Né... Se vocês querem vídeos por dia Fideriza no like Fideriza no comentário Bora bugar o sistema humano Né... Tomar coquinha zero Um guaraná zero Eu vou assistir um filme Tamo junto, Felaz Obrigado, hein, mano Sou muito grato, Felaz Graças a Deus Na sua geladeira tem alimento Na sua geladeira tem Alguma coisa Mas muitas vezes Não tem na geladeira de alguém, né, mano Então Fideriza no like Fideriza no comentário Tamo junto E é nóis Tchau, tchau, tchau